E aí, já comi o biscoitinho de fubá, né? Mas já comi o biscoitinho de fubá dos Taurins? Oi gente, eu sou a Nath e hoje a gente vai fazer biscoitinhos de fubá. Esses biscoitinhos de fubá são um alimento típico dos Taurins. Mas o que aconteceu? Eles foram rodando por várias rodas comerciais e foram ficando conhecidos e apreciados por toda a zerote. Então vamos preparar biscoitinhos de fubá. A primeira coisa que a gente vai fazer é preparar o buttermilk, porque a gente não tem buttermilk no Brasil. Então a gente vai colocar 240 ml de leite desnatado e misturar com 2 colheres de sopa de suco de limão. Aí a gente vai mexer e deixar uns 10 minutinhos ali até talhar. Enquanto isso, a gente vai fazer o resto da nossa massa. A gente vai colocar 1 copo, mais 1 terço de 1 copo de farinha de trigo, 1 copo de fubá, 2 colheres e meia de chá de fermento e meia colher de chá de sal. Aí a gente vai misturar bem e colocar meio copo de manteiga com sal e meio copo de queijo cheddar ralado. Como eu não encontrei o queijo cheddar mesmo, eu usei meio copo de requeijão de queijo sabor cheddar. Pra finalizar, é só adicionar 1 copo do buttermilk que a gente fez. Agora é só misturar até formar a massa. A gente vai pegar um tabuleiro, untar ou colocar papel manteiga e fazer bolinhas com a massa. Aí é só levar ao forno pré-aquecido a 190 graus até dourar. Isso vai levar mais ou menos aí de 25 a 30 minutos. É bem rapidinho. Bom, então é isso. Se você gostou, deixa um gostei aí embaixo. Se inscreve no canal, ativa as notificações e me segue nas redes sociais também. Eu vou deixar o link aí embaixo. Até semana que vem. Tchau! Tchau!